e você quer ir embora não é que bonitinho você quer ir embora você é do posto é que ninguém aí cara aconteceu com você você quer ir embora eu quero levar você embora então hein vem aqui vem aqui quer ir embora para casa vai embora para casa vambora vem aqui vem aqui é que vai no carro vem aqui vem aqui ó entra no carro então entra no carro entra no carro é entrou no carro vai embora você vai embora então olha para você ver ele tinha que ser meu olha isso ele no meu braço aqui no meu colo olha isso eu dirigindo olha o bonitão olha o bonitão